Você sabia que é possível descobrir o sexo do seu bebê antes do que você imagina? Na ultrassonografia de 12 semanas é possível descobrir, ter uma noção, se é menino ou menina, sabe como? Pode ficar evidente se é um pipi ou se é uma pepeca, a gente pode ter noção pelo ângulo do tubérculo fetal. O tubérculo fetal é aquele brotinho genital que fica entre as pernas do bebê. Tubérculo fetal. Aqui é a coluna do nenê e esse é o tubérculo fetal de um bebê. Esta é a coluna do bebê e esse é o tubérculo fetal do bebê. Quando o tubérculo fetal está a 90 graus em relação à coluna do bebê, isso significa que pode ser um menino. Se está reto em relação à coluna, significa que pode ser uma menina. Normalmente dá certo. Comigo deu certo com as três gestações. E com você? Você já fez o teste? Faz aí e me conta nos comentários.